Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Cozinha Amor. Eu sou Lina Leiria e hoje vou trazer umas belíssimas maçãs reinetas assadas no forno. É a melhor maçã para se assar é esta, que é uma tradição também aqui nos restaurantes portugueses, ao longo de Portugal inteiro. Nesta altura, que é a altura da maçã reineta, temos sempre umas boas maçãs assadas e por que não fazê-las em casa também? Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, apertar o sininho para receberem as notificações que eu posto 3 vídeos por semana. E já agora deixem os vossos comentários, que eu amo ler os vossos comentários. Então, sem mais demoras, vamos ver o que precisamos para fazer estas maçãs assadas. E bora lá para a cozinha. Ora, eu tenho aqui 8 maçãs reinetas. Esta é a melhor maçã para assar. Podem assar qualquer uma, mas a maçã própria para assar é a maçã reineta. Eu vou usar este açúcar que aqui está, que é o açúcar que me sobrou das minhas filhosas, das minhas azevias, dos meus fritos de Natal. Portanto, é um açúcar que já está com canela. E eu vou aproveitá-lo, em vez de pôr 2 paus de canela, ponho este açúcar. Mas se vocês não tiverem aí o açúcar misturado com canela, se preferirem, ponham o açúcar ao vosso gosto e ponham 2 paus de canela. Vou tirar daqui um bocadinho de casca do limão. Vou usar 100 ml de vinho branco e vou retirar também 100 ml de vinho do Porto. 400 ml de água. E agora vamos começar por tirar o caroço às nossas maçãs. Eu passei as maçãzinhas por água, lavei-as antes de as ter aqui. Temos que lavar, não é? E agora então, vou colocar aqui, tentem tirar a casca fininha, porque a parte branca amarga. Vou pôr assim, duas casquitas destas. Podemos colocar a água, o vinho branco e o vinho do Porto, que é o vinho do Porto, podemos regar as maçãs com o vinho do Porto, assim. Vamos cortar aqui, em cruz. Não cortem até baixo, quando muito, até meio. E agora vamos fazer o seguinte, vamos enfiar o açúcar, algum dele, dentro da maçã. E vamos deixar aqui também por fora, que é para ficar com aquele açúcar caramelizado por cima. Estão a ver como é que se aproveita a sobra de um açúcar com canela? Porque agora, tão depressa, se calhar não vou fazer doces daqueles que fizemos agora no Natal. De maneira que temos que aproveitar tudo. Se o açúcar já tem canela, a gente aproveita. Vamos fazendo assim. Eu vou colocar este açúcar todo, isto devia ter aí no total umas 150 gramas de açúcar. E é o suficiente. Porque estas maçãs também não são tão doces. Ela é doce, ao mesmo tempo tem uma acidez própria da própria maçã. É muito bom. Sabe muito bem. Eu costumo tirar assim a pontinha da maçã. Só a parte de cima, como se fosse uma tampinha. E tal. Vamos então colocar as nossas maçãs no forno. Com a placa de cima e a placa de baixo ligada. E tenho a 200 graus, cerca de 25 a 30 minutos. Mas depois eu digo-vos o tempo exato, porque isto também depende da maçã. Estão assadinhas, vou retirá-las do forno. Meus amores, vou aqui provar esta maçãzinha. Olhem, vou regá-la aqui um pouquinho. Olhem que maravilha. E agora, isto até a pele se come. Eu gosto, há quem não goste, mas eu adoro a pele da maçã. Mas pronto, vou aguardar para o fim a pele. Agora, vou mesmo é comer esta maçãzinha. Olhem que maravilha. Que maravilha. Estas são como eu gosto. Docinhas, mas ao mesmo tempo com um gostinho assim, ácido. Maravilhosas. Eu não vos cheguei a dizer, eu disse que o tempo que elas tiveram no forno, elas tiveram 30 minutos a 200 graus. Se acharem que o vosso forno é muito potente, diminuam a temperatura. Mas pelo menos 30 minutos elas têm que lá ficar. Eu depois também deixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário, deixo o tempo que elas tiveram no forno. Meus amores, está divinando esta maçã assada. Quero agradecer-vos a todos, do fundo do coração, o carinho que me têm dado. Não me canso de o dizer, porque realmente vocês merecem. Beijinhos nos vossos corações. Uma excelente semana, uma semana abençoada para todos vós. E até ao próximo vídeo. Gratidão. Tchau.